A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, Otávio Zanella O senhor comentou várias vezes a frase do Renan A circulação das ideias obedece a leis universais e precisas Bom, eu acho que isso aqui é verdade em substância Mas não em todos os casos determinados E nem creio que seja possível Em toda a avaliação da circulação das ideias Você reconhecer a atuação dessas mesmas leis Uma coisa que tem que ser levada em conta Evidentemente são os famosos ciclos planetários Isso aí não tem como deixar de levar em conta Mas não quer dizer que seja uma explicação astrológica Então esse é um assunto que nós podemos abordar Num outro curso Vai dar muito trabalho ainda Eu lembro a vocês, por exemplo Que toda a política petrolífera da Arábia Saudita Que chegou praticamente a governar o mundo Usando esse instrumento Toda ela foi planejada por um astrólogo O ministro do petróleo da Arábia Saudita é um astrólogo O pessoal usa essas coisas Os mesmos que riem disso são os caras que usam Riem justamente para que menos pessoas se interessem por isso E menos cheguem a descobrir algo a respeito Você veja, houve inúmeros consultores de investimento nos Estados Unidos Que usavam método astrológico Houve também Um consultor meteorológico da estação de rádio Esqueci o nome da estação Ele fazia todas as provisões dele Mas era na astrologia e assim por diante Isso é um assunto muito complicado E no qual A quantidade de mentira que circula É absurda A maior parte das mentiras são postas E circulação pelos próprios usuários dessa técnica Filipe Pouferrari Bicudo No contexto da estupidificação matemática Qual seria o lugar próprio do estudo quadrível Na formação intelectual do homem maduro Seria uma coisa importantíssima Porque, veja A matemática se ela é separada do seu aspecto simbólico E das suas relações com Lógica, dialética, retórica Pega completamente o sentido Agora, no tempo que vigorava o ensino do quadrível As pessoas tinham isso Tinham conhecimento disso de maneira muito clara Se você olhar para as concepções matemáticas Do Mário Ferreira dos Santos Ainda são baseadas nisso Quer dizer, a matemática para ele Não é só um negócio do número abstrato Quer dizer, o número para ele É um conceito metafísico Não tem como você separar uma coisa do outro Quer dizer, a matematização da natureza Que se operou a partir da Renascença É a de uma matemática já rebaixada de nível A respeito, Edmond Russo escreveu coisas maravilhosas No livro A Crise da Ciência Europeia Em que a matematização moderna Ela substitui o universo real por entes matemáticos Entes matemáticos concebidos como Vamos dizer, como Coisas que só existem na nossa mente Vamos lá Marcelo Aziz O senhor conhece a afirmação do Daniel Sturling Que aponta a existência de seis projetos de poder global Eu não concordo É que são apenas três E hoje em dia já estão mais confusos do que estavam Na primeira vez que eu usei Não sei que foi no debate com Aliás, antes do debate com o Dugin Por quê? Porque a China penetrou no esquema ocidental Penetrou e está quase dominando Então eu já não sei mais Se são três ou dois Dois A partir do descoberto Mauro Branco Poder considerar que o general Golbery Em razão de seus atos concretos Pode ter sido colaborador De alguma agência de pionagem cubana Checo Com certeza Everaldo Luz O senhor considera que existem evidências Que mostram que os globalistas ocidentais Perceberam que o globalismo chinês É na verdade um nacionalismo tipo maoísta Que desta forma venham a recuar Ou a retardar a sua estratégia de demonia Soberania dos Estados Unidos Que era vista como facilitadora Da imposição do seu tipo de globalismo Em outras palavras Eles precisam da soberania americana Para impedir o avanço do globalismo chinês Por observar o seu projeto Não creio que eles pensem assim Eu acho que eles estão Todos trabalhando para a China Marcos Herkenhoff Como a suposta vitória do Biden Qual seria o possível futuro da ciência Como instrumento político Não, não quero nem pensar nisso Eu não acredito que a vitória do Biden exista Ela pode ser imposta como fraude Evidentemente Mas é um governo que já vai ser declarado fraudulento Desde o seu primeiro dia Então pouco importa Ah, o que ele pretende fazer Você vai governar contra a opinião Da totalidade da população? Não é possível Eu acho que o Biden Ele como pessoa Ele é inviável O homem está com Mal de paca Gagar completamente Já metido em corrupção Até a goela Você tem todas essas provas Coletadas contra o filho dele Esse cara viveu de propina A vida inteira Quer dizer Ele pode sofrer impeachment em uma semana Se ele for eleito É melhor para ele não ser eleito É melhor deixar o Trump mesmo O Trump tem menos problema do que ele Então esse negócio Ah, vamos ver a política do Biden Olha O homem não foi eleito Ele não foi nomeado presidente Por nenhuma agência oficial O que está havendo é assim É uma operação de propaganda Destinada A sobrepor À constituição Às leis dos Estados Unidos A pressão da opinião pública internacional A pressão do Pressão do Beautiful People Isso como fizeram No tempo do Obama Só que no tempo do Obama Não havia fraude eleitoral Havia fraude publicitária apenas Quer dizer Venderam Para o público O Obama Que não existia Não é isso Então É um cara Evidentemente É um desconhecido Com documentos falsos Até hoje não se sabe direito Quem é ele Venderam isso O pessoal comprou Está certo Vê se veja Na época A pressão Dessa opinião pública VIP Foi suficiente Para impedir Que a questão Dos documentos Fosse investigada Quer dizer Ela foi investigada De fato Pelo Xerife Arpaio Pelo Zullo Mike Zullo A conclusão Eu acho irrefutável Eu li O O relator Eu vi Três firmas De investigação Disso Duas americanas E uma italiana Chegaram A conclusão Não Esses documentos São obviamente falsos Daí entregava isso Para ser deputado Senador Ninguém queria mexer Ficaram todos Com medo de mexer Porque Ah vai ser um escândalo Se a gente descobrir Que é falso Isso vai desmalalizar O sistema Então vamos deixar assim É o negócio do filme The Man Who Shot Libered Violence Se a lenda Superou os fatos Então imprima-se a lenda Foi assim Mas não era fraude Eleitoral Era fraude Fraude publicitária Fraude jornalística Apenas Mas agora Não era Agora o negócio Ficou grave Você vê Como é que você pode Entregar A apuração De uma eleição americana Para uma firma Com o Smart Matipo Meu Deus do céu Que é uma firma De origem venezuelana Criada Para fazer fraude Não dá Para aceitar Uma coisa dessa Quer dizer Eu acho que a fraude É incontestável E eu acho que A população americana Ainda tem força Para impor a sua vontade Contra As elites A palavra Aplausos 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 Obrigado.